Entrevista hoje com a deputada federal, Silvia Cristina, está aqui com a gente. Seja bem-vinda ao portal Giparana Notícias e também ao programa Rolim Notícias da SIC TV, Rede Record. É um prazer receber a senhora aqui, deputada, para a gente falar um pouco sobre os projetos para o nosso Estado. E a senhora que é uma pessoa já bastante experiente na política e também bastante respeitada no meio político. E é muito bom contar com a sua participação nos nossos portais e também na nossa programação. Eu que agradeço, Gislaine. Agradeço também a toda a diretoria, dos sites, das TVs. E é um prazer, né? É a oportunidade que nós temos de fazer prestação de contas. Só faz prestação de contas quem tem trabalho emprestado. E que bom que estão me dando essa oportunidade. Eu me sinto realmente muito grata. É interessante a gente falar da sua carreira política. A senhora tem dois mandatos como vereadora na cidade de Jiparaná. E agora vem aí com o mandato de deputada federal. Um total de quase dez anos já na carreira política. É jornalista, uma pessoa que já conhece de muitas demandas as pautas também do nosso Estado. É verdade. Graças a Deus, né? Nós conseguimos aí dois mandatos, como a mais votada em Jiparaná. E logo depois nós tentamos aí... E vou te ser sincera. Eu não acreditava muito que era possível. Até porque uma disputa de deputada federal é muito difícil. Especialmente nós, que não tínhamos recurso financeiro. Mas a população em Deus nos agraciou com esse mandato. Para realmente fazê-lo o melhor para a nossa população aqui de Rondônia. Então, eu estou muito feliz. E com certeza nós vamos concretizar muitas ações. Deputada, é válido a gente ressaltar aqui durante os seus dois mandatos. O último não totalmente completo. Mas durante o tempo em que a senhora esteve ali como vereadora, as duas bandeiras que a senhora abraçou e que trouxe também para o seu mandato de deputada federal foi a saúde e a ação social. E saúde hoje é o nosso tema principal do país e do mundo, né? É verdade, né? É uma bandeira que eu sempre levantei, especialmente da saúde. Porque eu senti na pele o que era fazer um tratamento de câncer. tendo um aparelho de radioterapia, uma fila enorme, especialmente em Rondônia. E as pessoas simplesmente morrendo e tendo que ir para outras regiões. Então, nós levantamos essa bandeira por ter vivido na pele. O social. Eu sou de família pobre, já tive muitas dificuldades na vida. Então, se nós temos um mandato que podemos melhorar a vida das pessoas, não justifica a gente conhecer o passado daquilo que nós já tivemos vivência e achar que não devemos fazer por essas pessoas. Então, é claro que nós teremos oportunidade de fazer em muitas áreas, especialmente a agricultura, que é tão pujante no nosso estado. Mas, de tudo aquilo que eu falei durante a campanha, que era a saúde social que eu iria levantar, estou fazendo esse trabalho, especialmente no estado de Rondônia. E me sinto uma mulher realizada. Porque é dessa maneira. São as pessoas que votaram em mim e são para as pessoas que eu devo trabalhar. Então, se alguém da nossa família, um ente querido, ele não está muito bem de saúde, ele precisa desse zelo, desse cuidado, a gente esquece as outras coisas. Esquece o asfalto, que ainda não passou na frente da casa, porque a gente quer a família da gente, a pessoa que a gente ama. Então, a saúde tem que melhorar, o social tem que melhorar, e nós temos algumas ações voltadas para essa melhoria, e vamos continuar lutando, se Deus quiser. Com certeza. Agora, a senhora foi acometida ao câncer de mama, e isso, quando aconteceu, os recursos eram mínimos aqui no nosso estado, tudo isso vem melhorando bastante. A senhora também é uma das pessoas que luta para trazer, para melhorar a logística para todas as mulheres, não só as próximas da capital, mas da região central, de Paraná e também Zona da Mata, Coniçu, o interior do estado. É verdade, eu perdi a minha mama, eu fui mutilada, e perder a mama, numa fase tão especial da minha vida, na época eu apresentava o plantão de polícia, estava no auge da carreira profissional como apresentadora de televisão, isso para mim foi um baque, porque, Gislaine, o que mais nos difere dos homens é o nosso busto, é o seio, o poder de amamentar, e tendo esse órgão mutilado é algo realmente muito marcante. Eu fiquei sem mama há 10 anos, e 10 anos sem me olhar no espelho. Mas a gente levantou a cabeça, eu levantei a cabeça, e queria que aquilo não acontecesse com outras pessoas. Foi por isso que eu estive lá em Barredos, porque todo mundo falava, mas você não fez o seu tratamento em Barredos? Eu operei no Espírito Santo, onde mora a minha mãe, e fui para Porto Velho fazer o restante do tratamento, porque eu imaginava que o protocolo, que é químio e rádio, ele poderia acontecer em qualquer lugar, mas não foi bem assim. Nós só tínhamos uma unidade hospitalar, que fazia, infelizmente, esse tratamento pela metade, a máquina de radioterapia ficava mais quebrada do que funcionava, eu fui prova disso, o tratamento que eu faria, o restante em 4 meses, eu fiz em quase 10 meses, porque a máquina mais quebrava do que funcionava, e aí nós levantamos essa bandeira, hoje tenho uma amizade pessoal com o Henrique Prata, fizemos um dossiê, para que ele entendesse que Rondônia realmente precisava desse aconchego. Então, quando eu consegui levá-lo no hospital de base, que tinha uma ala específica oncológica, foi aí que realmente Deus conseguiu mostrar, porque no lugar das janelas, onde era para ter vidro, tinha papelão, e o risco eminente de contaminação para tudo quanto é lugar. E foi dessa maneira que ele falou, naquela época, inclusive, não sei se você acompanhou, ele disse que... Isso foi em que ano? Só para tirar a dúvida em que ano, a senhora não era vereadora, né? Isso foi em 2007, eu nem era vereadora ainda, inclusive, eu nem era vereadora. Ele chegou e falou que esse tratamento, que Rondônia dava para os pacientes, ele não dava nem para os animais dele, porque ele é fazendeiro, ele gosta de criar cavalos, quarto de milha. E isso, na época, o governador se assustou, ficou meio chateado, mas era aquilo que realmente nós tínhamos. E aí ele se convenceu que tinha que fazer algo por Rondônia, foi quando começou aí as ações, os apelos, os leilões. Eu fui a terceira coordenadora de leilão do Estado de Rondônia, depois vieram todos os outros, nós somos em mais de 60 coordenadores do Estado de Rondônia, voluntários, e aí começou esse grande projeto. Agora, não bastava só isso, eu, enquanto política, o que eu mais queria era um centro de prevenção de câncer, porque nós, ainda em Rondônia, somos muito falhos no diagnóstico. E, graças a Deus, nós estamos há um mês e meio de concluir a obra do primeiro centro de prevenção e diagnóstico de câncer do Estado de Rondônia, uma obra que está sendo construída aqui na cidade de Paraná, onde eu falo, falando da minha casa, e vai atender todo o Estado de Rondônia, vai atender Rolim de Moura, vai atender Porto Velho, vai atender todo mundo. E aí, caso diagnosticar do câncer, a pessoa tem duas opções, tem três opções de tratamento aqui no Estado de Rondônia, que é o Daniel Comboni, em Cacual, o nosso Hospital do Amor, em Porto Velho, e também o São Pelegrino, que foi um dos primeiros a ter esse tratamento. Então, nós estamos a um passo de um mês e meio para a conclusão dessa obra, mas, de antemão, eu quero até especificar no programa, que tem muita audiência, eu só vou entregar essa obra quando ela estiver toda equipada. Então, nós já iniciamos comprando os móveis, os móveis já estão sendo comprados sob medida, mas estamos esperando, Gislaine, dar uma equilibrada na economia, porque o dólar está muito alto. Sim, verdade. Então, em dinheiro público, a gente não gasta pensando que a gente vai ter sempre, a gente tem que economizar. Então, nós estamos esperando o dólar dar uma baixadinha, porque já tem dinheiro garantido para ressonância, tomografia, ultrassom, novo mamógrafo, para a gente fazer ali, inicialmente, prevenção de quatro cânceres, mama, coluterino, próstata e pele, se Deus quiser, ainda no segundo semestre, nós vamos entregar essa obra. Inclusive, essas são as patologias, os cânceres que a gente tem mais incidência aqui no estado de Rondônia, que é um dos estados do nosso país que mais busca tratamento contra o câncer, né? Então, ficou muito mais fácil, até porque a cidade de Giparaná, ela é centralizada, então vai ajudar muito as pessoas do interior do estado. É verdade, só para você ter uma ideia, nós tínhamos essa área, uma área que nós ganhamos do seu Luiz Bernardi, uma obra de 10.650 metros quadrados, e nós tínhamos oito anos. Eu escriturei, nós fizemos a doação para o Hospital de Amor, e como vereadora, eu me indiguei para muita gente, ninguém me ouvia. Então, já que Deus me deu a oportunidade e a população do estado de Rondônia, a primeira ação que eu tive como deputada foi encaminhar 10 milhões, que era o que eu tinha de emenda individual toda, sem tirar um centavo para fazer essa obra, né? Os outros recursos que eu tive, eu dividi para todos os municípios, mas essa especificamente, que era o valor da obra, eu fiz questão de mandá-lo sem nenhuma restrição, porque eu tinha certeza que eu estaria atingindo todo o estado de Rondônia. Então, eu estou muito feliz, muitas pessoas, Gislaine, falaram assim, ah, mas como entrega uma obra em nove meses? Como que termina uma obra em nove meses? Eu coloquei esse recurso de minha emenda direto na Fundação Pio XII, e eu tenho certeza que se eu colocasse na prefeitura do estado, eu não conseguiria isso. Não era porque o prefeito ou o governador tinham outras ideias ou que não queriam, é porque a burocracia dos órgãos públicos infelizmente faz com que obras nós entregamos daqui a 4, 5, 6, 10 anos, né? E não era isso que eu queria. Se nós estamos falando de saúde, nós temos que ter pressa, porque a pandemia, ela vai passar. O câncer, não. O câncer existe aí há séculos e ele vai continuar matando muitas pessoas. Então, se eu previno, se eu consigo encaminhar esse serviço para as pessoas, eu tenho certeza que nós vamos conseguir salvar muitas vidas. E é muito importante falar sobre isso, porque muitas pessoas estão sentindo isso na pele com os tratamentos interrompidos por causa da pandemia, né? Muitos falam, nossa, mas parece que as outras doenças deixaram de existir. Então, a senhora está trabalhando agora, não pensando só no agora, mas também no amanhã. Isso é muito importante. Acredito que a cidade de Jiparaná, o estado de Rondônia, está bastante orgulhoso de tudo que vem acontecendo. Você falou algo tão interessante, só mesmo. Desculpe de atrapalhar, que você me motivou a falar uma coisa, Gislaine. É tão importante que você está dizendo, a nossa carreta de prevenção, que faz só mamografia, que inclusive está no distrito aí de Rolim de Moura, que eu não consigo me lembrar o distrito. Nova Estrela. Indo ali da PIS, indo ali para Pimenta, que é a Nova Estrela, foi até uma solicitação que foi feita, então, a carreta está aí essa semana. Nós realizamos nessa carreta uma média de 20 a 25 mil exames de mamografia. Ano passado, que foi o ano do início da pandemia, nós conseguimos realizar 5.900. Então, nós deixamos de fazer uma média de 20 mil mamografias por causa da pandemia, porque todo mundo não, eu não vou. Nós ficamos um período de um mês e meio sem andar com a carreta, porque também era tudo muito novo. Então, esse tempo que nós perdemos, que essa mulherada não foi, você pode ter certeza que esse centro de prevenção, que nós vamos inaugurá-lo ainda nesse segundo semestre desse ano, ele vai socorrer muitas mulheres e muitos homens que infelizmente deixaram de comparecer para fazer a sua prevenção. Então, temos que caminhar. certeza disso. Aqui em Rolim de Moura foram atendidas cerca de 150 mulheres só na cidade de Rolim de Moura. No distrito, acho que tem um pouquinho mais. Só que as mulheres que hoje não conseguiram essa vaga, porque não dá para atender todo mundo, então a fila está grande, elas serão encaminhadas para a Giparaná, ainda não para o centro de prevenção, que ainda não foi entregue, mas tem essa parceria e a gente espera que todas consigam realizar esse exame, porque nem todo mundo tem condições de pagar e nem todos os municípios têm a condição de ofertar, não estão ofertando, como a senhora mesmo destacou. Eu só gostaria, deputada, que se a gente pudesse falar sobre o centro de prevenção, a senhora falou sobre o investimento de 10 milhões de reais, certo? Além desses 10 milhões de reais, eu sei que provavelmente foram gastos e estão sendo gastos muitos outros valores. Qual será o total, o valor total de investimento ali na obra? Nós estamos investindo mais 20 milhões 450, porque nós temos só o equipamento de tomografia, ressonância, um outro mamógrafo, porque na verdade quando você falou aí que o restante das mulheres que não foram atendidas viram para de Paraná, é que nós temos a Casa Rosa, ali nós fazemos só prevenção de mama há cinco anos, que foi também um projeto nosso enquanto vereadora. Então, a gente precisa desse dinheiro que vai dar para fazer tudo isso, comprar todos os equipamentos, mas também fazer o custeio. Hoje nós imaginamos, Gislaine, que mensalmente, porque nós vamos atender a todo o Estado, nós vamos gastar uma média de 250, a 300 mil todos os meses, porque não vai ter só os exames. Se for lá um senhor que ele está com suspeita de câncer de pele, ele tem uma lesão na pele, especialmente os agricultores, quem trabalha muito no sol, ele vai passar pelo exame, mas se o médico achar necessário, vai fazer a retirada desse nódulo. Então, ele vai ser submetido a uma micro e pequena cirurgia e esse material vai ser encaminhado para fazer análise, para saber se esse nódulo ele é positivo ou negativo. Então, tudo isso é um gasto muito grande, porque nós vamos atender todas as demandas, mas toda a minha emenda de bancada também, mais uma vez, agora, um pouquinho maior, ela foi encaminhada para que não faltasse. O meu desejo, assim, de coração, é que não falte nada, porque a prevenção ela é muito importante. Então, eu acredito que nós vamos conseguir fazer isso com muito zelo, para que a comunidade seja muito bem assistida, e que toda vez que procurar não tenha nenhuma dificuldade no atendimento, que esse tratamento, como sempre, vai ser humanizado.